Aqui está, em outro vídeo, Reinaldo Silva, na primeira aula de Lógica. E como na aula de Geografia, nós vamos abordar a partir da crítica do objeto da Lógica. Qual seria o objeto da Lógica? Há controvérsias. Há controvérsias, porque para Aristóteles, em sua Lógica formal, a Lógica seria a lei do pensamento. Pensamento correto, seria para ordenar o pensamento. Já Hegel, disse em 1807, na sua Fenomenologia, botou a vida na Lógica. Não é o pensamento, mas a vida. Como? Através da dialética, né? De mestre escravo, senhor escravo. Na época de Aristóteles, a vida na Assembleia, no Ágora, né, grego, era muito importante. Mas como evitar, por exemplo, que durante um certo período na vida da Grécia, surgiram os sofistas? Gente que vendia o conhecimento filosófico a partir de um certo dineral. Mediante pagamento. A história tem uma época que a filosofia era de homens livres, cada um tinha sua. Na verdade, sim, é, né? Mas vamos ver o que ele tentou fazer. Ele tentou... Na sua lógica, a tentativa dele foi de evitar erros, chamados sofísticos, né? Por exemplo, como na seguinte questão, que eu vou apresentar a seguir. Protágoras era um sofista que ensinou direito para o seu pupilo zerão. E comemorou. Assim, que tu ganhas a pela causa, tu me pagas o que eu ensinei. O discípulo zerão, quando acabou o curso, deu, nego, não pago o quanto puder. Protágoras, ele falou do tribunal, raciocinou da seguinte forma. De qualquer forma, eu receberei, porque caso... Eu perca, ele terá grave pela causa e eu receberei. Dizer não, por sua vez, raciocinou da seguinte maneira. De qualquer forma, eu não pagarei. Porque... Se eu perder, eu não terei grave pela causa. Se eu ganhar, toda a minha razão. Situação difícil, né? Tentos de mil saem que eu até agora não entendi o que é isso. Mas ela tem a ver com a sofística. É um dos problemas que o... A história tentou resolver do ponto de vista de condução correta do pensamento. Já o... Hegel, no contexto posterior, na sociedade moderna, do seu nascidor, Ele enxergou problemas, assim como o de protágoras genal, contraditórios. Ele resolveu unir a lógica à vida, né? Mas como lógica com vida? Será que se dá samba? Fica para a próxima aula.